Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Patiflix. E aí, queridos, tudo bem com você? Aqui tá falando, é o Patiflix. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente começa um Patiflix de NITS FOR SPEED. RIT, meus queridos! Eu acho que é um jogo que tem tudo a ver com vocês aí do canal. Fiquei assistindo o Fifa Street recentemente, vocês curtem muito quando a gente joga esses jogos relacionados à cultura de rua americana e tudo mais. Corrida de rua, como foi o futebol de rua, o jogo tem uma trilha sonora animal, tem um modo história muito louco. É umas paradas muito da horas, eu dei uma olhada no review, eu me empolguei. Então vamos junto! Vamos junto conversar que o bagulho vai ser louco! E se você tá empolgado, não esquece de dar o seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal pra não perder nenhum episódio. E não se esqueça, no topo da descrição tem sempre a playlist da série, a playlist do NITS FOR SPEED HIT, pra que você não perca nenhum dos episódios. Moleque, já começou brabo! Já não vamos conversar, vamos aqui já clicar no jogador. Ih, é um mega loading, hein? Eita, é um mega loading! Deve ter dado as explicações aqui, hein? É, mas é isso, mano. Tá, tem músicas com direitos autorais e aí eu não vou cortá-las, porque eu acho que é isso. O Fifa Street que foi tão legal é isso, eu quero essa vibe com vocês, mano. Eu quero essa conexão da gente jogar o bagulho junto, entendeu? Então esses vídeos não estarão monetizados! E o YouTube corta o alcance, então eu preciso um vídeo de você que gostar dessa série, que você compartilhe, indica pra um amigo, indica pra um colega, manda no grupo do trabalho. Mano, a galera que curte carro, que você conhece, vamos aí, que o bagulho vai ser louco e eu tô empolgadão em trazer esse patchflix nesse novo formatinho aqui, nessa minha nova volta, né? Nessa nova fase do YouTube. Eu espero que vocês gostem, mais uma vez não esquece o like, porque é muito importante. E vamos embora aqui com o meu filme, né? Como eu sou curioso, eu tenho a legenda, rapa, vai lá embaixo, tá, né? Bem, é isso. Hã, ele tá brava, gente, ele não quer corrida. Eita, que o cara é bravo, ele não quer corrida, vocês viram, né? Então ela tá explicando aqui no cenário ali, não sei se deu pra ler bem na legenda, mas que durante o dia as corridas... Eita! Cinco noites atrás. Vambora, já começou, começou, começou bravo. Rapaz, meus caras são muito mais rápidos que eu, vambora. Olha a cidade, moleque, ali, que bonito. Eita, a polícia chegou. O bicho pegou, moleque. Vambora. Eita, calma. Não, não precisa disso. Emocionei. Ele não está perdendo, Ana. Nós não estamos. Sim? Falta por si mesmo. Eu estou fora. O que diabos? Richie! Richie! Ele, de verdade, só baleou? Oh, damn. Oh, damn. Ele chegou. Sai daqui, meu parceiro. Eita, mais polícia. Sai daqui, sai. Sai. O nitro não serve muito mais nada. Lascou, velho. Eita, o carro se... Moleque, sente a pressão. Sol, velho. O polícia tem nome. Ai. Sai daqui. Sai. Mano, está osso. Está osso. Tem muita polícia, velho. Cheguei, cheguei. Ih, vou embora, mano. Confia. Confia, confia que o bagulho já começou bravo demais, velho. Você é louco. Ih, rapaz. O maluco não desistiu. Eu estou tentando... Caraca, velho. Nossa. Você é louco. Nossa, velho. Ele perdeu o carro. Ele perdeu o carro. Não, Shaw. Isso é sobre você. Eu vou imaginar que você nunca sobreviveu. Quem diz que ele fez? Ah. Mandou-me passar, velho. Que? Moleque, eles iam me passar, velho. Estão funcionando agora? Estas motores tem que aprender. Se você fizer uma moquera de minha unidade, você vai levar o cajão. Oh... Moleque, os caras iam me passar, velho Eles iam me passar, meu irmão Você tá maluco? Mano, o bagulho é bravo Pensei que o cara tava andando a boca pra fora na entrevista A gente tava bravo mesmo Caraca, velho Caraca, velho Mano, o bagulho começou pes... velho A história começou pesada, mano Caraca, velho Então é isso, né, mano O jogo é sobre isso O jogo é sobre isso Eu dei uma ali dando uns reviews dele É Miami, parece, né, Palm City Eu acho que é inspirado em Miami Deve ser um mixzão dos Estados Unidos, né Oficina da Família Rivera Eita porra Isso é need, moleque Que da hora, mano Que vibes Oh, louco Eu acho que era um Mustang Eu acho que era um clássico ali, né Não? Olha, velho Aquele carro com motorzão ali Eu não sei que carro que é, não Acho que é um Camaro Clássico também Eita, vários prêmios já na oficina Beleza, a gente já vai trampar com um cara maneiro aí Ah, é a família daquela mina Que tava correndo com nós ali Ana, né Ana? Acho que era Ana Não sei se é Ana Eu acho que é Ana Oh, my Que maluco lixo, velho É ser pra baboseira mesmo Vambora Tudo bem Tudo bem, eu dou meu ID Peraí, deixa eu procurar aqui Deve ser criar personagem É isso? Vamos ver Caraca, muito bom Joguei, mano Vambora Então Ah, eu escolho um avatar Ah, que legal A gente pode ser qualquer um desses personagens Ah, mano Tem um gringo aqui, hein, velho Acho que eu vou com ele, mano É gringo que eu digo Por causa da camisinha de gringo aí, né, velho? Isso é camisinha de gringo, mano Selecionar este avatar? Ah, dá pra dar um zoomzinho neles Aí vem mais detalhes Ah, será que eu não mudo a skin, velho? Não, eu vou escolher um maluquinho, um cara de gringo mesmo Gostei, gostei da camisa Gostei da camisa florida Gostei Tá bonito, tá bonito Aí, ó Não sou, mano Tô de turismo E aí, Lucas Suave Eita Brabo Sneaker bonitão Vambora Vambora Vamos escolher nosso carro, moleque Vamos escolher nosso carro, moleque Essa parte sempre da Ô, louco, mano É um Mustang 65, moleque Um Mustang 65 Tem uma BMW M3 Evolution 2 Temos um Nissan 180SX E temos um Camaro SS60 Ô, louco Nossa, o Camaro é muito melhor que todos os outros carros Que bagulho bizarro Nas status Ele vai vir com nitro, o Camaro O que é, velho? Não, mano Mas eu não quero Camaro Eu não quero Camaro, não, velho Eu vou de... Ah, olha O Mustang é mais pista e estrada Faz sentido American Muscle, né, manos? Estrada e pista Ah, ok Nossa, velho O mais equilibradinho é a BM, né? Ela fica ali bem no meio Tem drift, estrada e pista O que seria bem legal de ter Caramba, olha Mano, é muito diferente, velho É muito surreal Isso aqui é 253 Mas não, eu vou de... Eu vou de Mustang, moleque Porque temos um histórico aqui American Classic Muscle Vambora Você é louco? Você é louco? Respeita a minha história, meu irmão Que? Eu tô dentro Vambora Vambora, vambora Sem pensar Peraí que meu croma tá embasadinho Arrumei Eita, moleque Você é louco, mano Começou nice o jogo, hein, velho Começou pesado Polícia Envolvida Lembrando, é Patflix, hein, moleque Se você quer ver o próximo episódio Link na top da playlist A do 100 tem curvas longas A ED Shards tem curvas acentuadas Cara, é um American Muscle Eu não posso fazer curvas acentuadas, não Um circuitinho de curvas acentu... Não, eu preciso de curvas longas, velho É o mais fácil mesmo Vambora Seu índice foi atualizado Caso queira ler mais algo Vou atrapalhar a progressão Na aba principal Beleza, não Só podemos ver Eita, moleque Controla Controla o bichinho Tá brabo Ok Gostoso de pilotar, hein Gostoso Sem mitro Bonito, hein, velho Outdoor próximo Passei por um outdoor Não sei por quê Ok Vou ter que pegar a manha De pilotar esse aqui, hein Almoou Mano É um potente American Muscle Certo? As curvas dele são estranhas E meio travadas Eu vou ter que caprichar aqui No freio Pra acertar as curvas, hein Eita, nóis Ó, até que vai bem Vira bem, vira bem Mano, que cidade bonita, velho Iniciar circuito Tornado Vambora Oh my, moleque Tamo no nítio Meu parceiro Vambora Tá maluco, mano Que da hora Tum, tucu, tucu Eita, mas já vai Olha esse começo Que da hora, velho Vambora 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 Concentra, hein Ó, sente Sente a ultrapassagem aqui, ó Pum, preciso, preciso Eita Ok, ok Eita, eita Eu pensei que eu ia conseguir Eita, eu não sabia que ele saía, velho Eu pensei que eu ia encostar E ele ia me voltar pra pista Tá, beleza Segundeira, calma Mano, a curva é muito Mano Eita Eita Mano, muito difícil manter o controle desse carro Calma Mano, ele não é feito pra fazer curva assim, não, velho É um muscle, mano Eu preciso de velocidade Eu preciso de reta Ai, meu Deus Eu encosto nesse negócio, mano Ele dá um preju muito grande, velho Mano do céu Caraca, eu estou sofrendo, velho Caraca, velho Concentra, Patifinho Concentra, Patifinho Essa curva aqui dá pra fazer ela bem Não, não dá pra abrir tanto Mano, ele não vira, velho Ele não é carro de circuito, irmão Ele não é carro de circuito Nossa, velho Eu já não vou ganhar a primeira corrida, mano Cê é louco Moleque, ainda mandei aqui Mano, chorado Um terceiro lugar, hein, velho Cê é louco Mas foi bom Foi, pô, primeira corrida Esse carro não era pra isso É, moleque Terceirinha aí, ó Um minuto e quarenta e dois de pista, mano Com, porra, seis mil dólares Assim, cê é louco Começamos bem Começamos bem demais A gente já tem uma equipe Vocês já são uns ghosts Vindo as compras Vai parar o teu pé E compre um kit de nitro Beleza Vambora Um kit de nitro Vai cair bem no carrinho Mas, mano Eu preciso fazer Esse carro aqui É pra pista, velho Assim, ó Retão Curva aberta Tal Fazer curva fechada Com esse carro aqui É uma loucura, velho E aí, ó É, moleque, cê é louco Tão pilotando fino Começamos até razoável aqui Ah, na dúvida Estou jogando no Play 4 Tá bom, gente? Vambora É, quando eu acerto Assim, a curva e tal Mas, cê vê que é bem abertinho, né? Eu mal consigo ficar na pista É, aqui Mano, não vai monetizar esses nesses É muita música Eu acho que as músicas São muito importantes Pro clima do jogo, sabe? Eu não tenho como Mano, eu acho que eu Ah, tá Vamos aí Ah, olha a mina aí, velho Eu esqueci o nome da Ana Eu acho que é a Ana É a Ana ali, ó Ah, tá Olha aí É lógico There's only one way to make a name for yourself around here What, that's it? I gotta make some calls You stay on that thing I'll be in touch Da hora, da hora Da hora Eu li sobre as mecânicas do jogo aqui Eu li uns reviews Já sei o review do jogo, né? E eu acho que eu já sei o que vai rolar Mas é da hora É da hora Cês vão ver quando o bagulho rolar Que se for o que eu tô pensando É da hora Conclui o teste drive Isso foi só o teste drive Uma corridinha Vamos ver A Ana está A cá Vambora Vamos chegar com a Ana Beleza Uia, que foda Um radar de policial Ela baixou um app no meu aplicativo Maneiro A galera aqui é do crime pesado, velho Da hora Beleza, é aquele clássico Estamos recebendo as ligações O pessoal falando Ó, eu faço corrida assim Eu faço corrida assada Mas acho que rola Eu explicar pra vocês mais ou menos a mecânica Tem dois modos de jogo aqui O modo de dia e de noite Que nem eles explicam naquele comercial no começo De dia são as corridas valendo dinheiro E de noite são as corridas valendo reputação Eu não sei o que que exatamente pega Mas parece que as duas são ligadas, sabe? E aí tem um nível de procurado Que aumenta seus prêmios É bem legal, mano Eu não entendi muito bem Porque eu não joguei, né? Eu só li um reviewzinho Mas me pareceu interessante Me pareceu interessante, moleque Vambora Minha mina tá aqui, ó Gostei Iniciar Faça seu nome Ô, louco Você viu esse daqui da hora? Esse efeito Só um Da hora Da hora Eu tô feliz de jogar o Nid, velho Com essa pegada bem streetzão mesmo Eu gosto desses jogos, sabe? Suave Vamos, cara Não vai monetizar Os vídeos não vão Tem monetização O bagulho é loucão O patinho que tá na mão Daí o tubizão Eu fui zoar Eu quase batei a Ana, velho Desculpa, Ana Perdão Eu acho que essa corrida É como eu faço O nome Uia 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 É isso, velho Só que a noite vai ser sofrimento, mano Eita, moleque Porra, Ana Porra, Ana Acelera aí Nossa Olha que bravo, velho Passou derrapando Já mandou um É só o número Uno Pode deixar Pode deixar, Ana Pode deixar, Ana Confia em mim É que o bagulho é louco Vambora Eu e você Que não estamos se acertando, hein, Ana Eu e você Agência aqui Eu e você Não tá rodando uma sintonia, não Então tá a hora A gente se bate, velho Vambora Ih, vai ser circuito, mano Lascou, velho Ok, tá na hora de correr A noite, jovens Que o bagulho é louco mesmo Vambora Vambora que o bagulho é louco Ela quer filmar Enquanto a gente corre Beleza Termina em primeiro O meu objetivo aqui Não é nada humilde, não Meu querido É imprimando Vai ser corrida do mundinho, chat A gente vai ter que se concentrar, entendeu Quem confia já manda Eu confio nos comentários Vambora Vambora Calmou Ih, rapaziada Respeito o América Muscle Sai da frente Caraca, quase me tirou da pista Eita, eita Ah, mano Olha, a pista não é tão fechadinha Por enquanto, hein Dá pra gente pegar uma distância Isso aí Porque Calmou Segurando Eu não quero driftar Eu não quero driftar Ana Não quero Boa, mas compensamos bem Compensamos bem Ah, meu garoto É isso, velho É um Mustang É um American Muscle Meu parça Respeita Me dá espaço pra correr, velho Sai da minha frente, meu irmão Sai da minha frente, meu irmão Você é louco Olha essa disparada, velho Ah, não Ah, nossa Nossa Eu deixei os caras muito pra trás, velho Porque é um American Muscle, meu querido Ah, respeita Me respeita, velho Que eu tirei essa aqui Primeira noite, primeira noite Você é louco Eu ainda já bati de frente com uma van, velho O cara ganha a primeira corrida e termina com o carro barregaçado Eu não posso esperar para postar isso Yo, veja isso Você viu algo que você gostou? Todos? Você acha que eles vão estar para uma corrida? Boa Você tem um pouco de caminho para ir antes de você dar uma foto Eita mulher Ela era brava Vocês entenderam, né? Então tem a elite da corrida E eles só ficam na madruga Ih, a polícia Ih, polícia Peraí, vamos embora Abrir o mapa Tem mais uma corridinha aqui Vá correr ou encerre a noite Marca caminho Deixa eu ver Já apareceu o objetivo Mano, dá para mandar mais uma corridinha, hein, velho Olha o esconderijo Velho, meu carro aguenta mais uma corridinha Vambora Vou mandar o Crazy aqui Vambora Vambora, vambora, mano Mais uma corridinha Vamos, mais uma corridinha à noite Quero crescer essa reputação, velho Quero fazer meu nome nas ruas, velho Vambora Desculpa, moço Eu vou mandar o louco Eu vou mandar o louco Vambora, moleque Segunda corridinha da noite A polícia já está meio assim Ih, tem uma galera aí Fazendo merda Caralho, já ferrei meu carro inteiro, hein Nossa, olha Olha que cena bonita, mano O jogo está bonito, hein, velho O jogo está bonito Não dá para falar que não, mano Sprint Iniciação Termininho em primeiro O objetivo Será que é uma corrida que eu já fiz? Acho que não, né Três Três Dois Uno Vambora Vambora É, moleque Vambora Respeito o American Muscle Partiu Mustang Ih, a polícia interfere na corrida, velho Eu acabei de ver ele no radar, mano Cacete, mas deve ter uma curvinha aí Que eu não vou conseguir gostar de fazer não, hein Puta, curva não, velho Eu quero reta Calma, vai, vai, vai Me dá uma reta Me dá uma reta, joguinho Vamos Então eu vou pegar esses caras Preciso terminar em primeiro, velho Não tem opção, mano Boa, garoto Me deixou na pista É isso aí Metade da pista já foi, hein Concentrei Calma, não perdi o controle Ok, carro em pé ainda Mano, mais uma curva, velho O jogo tem que parar de colocar essas curvas, mano Eu não tenho chance de ganhar se continuar assim Meu amigo Ih, a polícia tá atrás de mim Eita, nós Tem um policial atrás de mim Vambora, concentra Moleque, se for aquele show lá Lascou, velho Porque ele veio pra matar, mano Ih, moleque Tô lá atrás do mustanguito Beleza, venci a corrida Vambora Agora vamos pro esconderijo, moleque Aqui a polícia tá atrás de mim Beleza, já driblei Já driblei Dibrei, dibrei Calma, ó A gente pode pegar uma retona aqui Mano, é melhor caminho É esse aqui, ó É só uma retona, velho Vou atravessar a ponte aqui A milhão Precisa me salvar Meu objetivo era Fuiar aí pra cá Era pra esconderijo, velho Mas deu bom Deu bom, moleque Já o quê? Chegamos na rua, mano Duas vitórias Respeito o Patifinho O Patif Toretto, moleque Só vamos, velho É o Patif Toretto Temos um nome O Dominic Patiforetto Porra, vai ler nos comentários aí A pergunta vai ser Patif Toretto mesmo Vambora Tô vivo? Tô vivo O carro está de pé, Jorge Partiu Ah, tá aqui Ok, calma Chegamos Ô, o jogo é bom, hein, velho O jogo tá bom demais Bom, eu comecei ainda Não é um review, né Primeira impressão Praticamente, mas Entrar na oficina Ô, mano Cê é louco Fim da noite Vambora Seis mil dolinhos de noite Reputação Mil seiscentos e quarenta e um pontos De reputação Isso é bom, hein E multiplicador Vezes dois, moleque Vambora Reputação nível dois Três Moleque, já bateu Nível três de reputação Beleza Esse é o caminho Próximo nível Eu preciso de mil e oitocentos de reputação Ok Alcança a reputação máxima Ganha a reputação mais rápida Aumentando o nível de pressão Corra de noite Entre perseguições policiais épicas E acabe com a polícia Para aumentar sua pressão Reputação Desbloqueia peças e performance E novos eventos Ok Então eu entendi Eu já tinha visto que era mais ou menos isso Mas agora eu entendi Ai, peraí que tem cutscene Vambora Depois eu converso Centenas de audiências Cinco minutos Olha quem eu conheço Ih, moleque Não, 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 não Isso é o que você acha Não, mas as histórias que eu estou ouvindo recentemente Os policiais não estão jogando nunca Olha, a calle está caliente Olha, a calle está caliente Ele falou Gente, se liga que o bagulho está louco Ou que a rua está quente O que? Como você fez? Calma-te, calma-te Calma-te, calma-te Que hora, que hora Caraca, velho Galera, mano Vender o carro Vender o sofá Para eu dormir O bagulho é louco Eu vou para o Palm City também Porque eu sou piloto Vocês viram O piloto é o fino, velho Ô, eu fiz uma escola de pilotagem da BMW Agora na viagem Nossa, eu vou mostrar o gão, moleque Bravo Ah, da hora Agora eu vou instalar o nitro aqui Aí clico aqui Ah, tá Já deu para ver, né Vocês estão vendo ali embaixo Ali embaixo tem o preço do bagulho Então, por exemplo O próximo Dois tanques de 3 libras de nitro Acho que é isso Custa 15 mil E desbloqueia o nível 11 de reputação E você vai indo, ó Até o nível Caraca Até a reputação 39 Até a reputação 39 E começam umas outras coisas Tá ligado? Beleza Aí eu clico aqui, ó Tanque Pum 5K Instalado Supere as metas Na radar de velocidade Para ganhar estrelas Consiga 3 entre elas e todos Para desbloquear a McLaren 600LT único Confira o índice de menu de progressão Mano, foda, hein, velho Então Desafios da cidade Vão liberando coisa Quanto mais desafio Quanto mais coisa Chame a atenção Ok Isso aí a gente já tinha visto E saldo durante o dia Tava falando ali Dinheiro durante o dia Reputação durante a noite E assim tem o carro Olha a customização, moleque A gente pode mexer no carrinho, 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 moleque Nossa, mas cara, hein Dá pra deixar o carro brabo Oh, my Nossa, mas cara, moleque Capô, capô Que dá pra entrar no capô aqui Oh, my Mano, você ainda mexer no escapamento? Dá, dá, dá Ali, ó Ó, escapamento Vamos ver Nossa, moleque É muito bom, mano Mano Mano, o jogo é muito bom, velho Vamos ser um patchflix incrível Se você gostou Se você quer mais Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like E eu espero vocês aqui no próximo vídeo O link da playlist Tá aí no topo da descrição Clica aí Pra não perder nenhum episódio Mano, estou pirado Estou pirado Ó Ó, moleque Cê é louco É isso que a gente quer ver no escapamento, meu irmãozinho Difursor Olha, mano Dá pra mexer muito no carro, velho Isso é muito da hora, men Sainha lateral Cê é louco Retrovisorzinho Botar o clássico bonito demais, hein Olha, moleque Dá pra mexer no vidro ali Que eu vi A impressão minha Dá pra dar aquele, ó Aquela insufilmada Mas eu gosto de aquário Eu gosto de aquário Desfaz, desfaz alteração Eu gosto de aquarião Barra de luz de teto Ah, mano Para Muito da hora Muito da hora Veríssimo que a gente tem só o primeiro carro Que é o Mustangão Mano, monstro Tinha que ser, né Tinha que ser Que carro que eu ia começar, chate Mas é só o primeiro, mano Vai ter muito carro ainda Vai ter muita aventura Espero que você goste Então não esquece o like E o YouTube vai sacanear esse vídeo Vocês sabem Por causa desse negócio da monetização Ele não vai distribuir Então é muito importante Você compartilhe também Tá bom? Espero vocês na próxima Um beijo Tamo junto Até lá E tchau